Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal HC Thai. Eu sou o Henrique e no vídeo de hoje você vai acompanhar comigo como foi o meu treino privado numa das maiores e mais tradicionais academias de Muay Thai na Tailândia. Eu tô falando da Simbi Muay Thai, lugar que até mesmo o grande Sian Chai já treinou por muitos anos. Então vem comigo acompanhar como é que foi esse treino. Então, pessoal, pra quem não conhece, a Simbi Muay Thai é uma academia bem tradicional que fica ali em Phuket, na Tailândia. É um espaço gigantesco com ringue, com vários tatames, com uma área gigante de bolsas e sacos de pancada. Na entrada dela tem um lobby onde eles expõem todos os cinturões e troféus e medalhas que a academia já conquistou, que os lutadores da academia já conquistou. Então já é impressionante chegar de cara assim e já ver aquela quantidade de cinturão do Raja, do Lumpini, do Omnoy, do Superchamp. Tem uma infinidade de cinturões e troféus ali. E aí eu fui lá, né? Fui fazer uma aula, uma sessão privada de treino. Então, cheguei ali cedo, marquei meu horário e já fui treinar. Geralmente as aulas privadas acontecem antes ou depois das sessões em grupo. Então a minha aula privada aconteceu depois da sessão em grupo. E sem mentira, pessoal, eu cheguei ali, já estava no finalzinho da sessão em grupo, já ia começar o meu treino privado. Tinha umas 50 pessoas ali treinando. Era muita gente, sério, era muita gente mesmo. Tipo assim, o tatame estava socado de gente. No ringue tinha gente treinando, tinha gente na bolsa. Então assim, é uma academia muito famosa e por isso tinha muito turista, muita gente treinando mesmo. Aí logo após disso, o meu treinador chegou ali, se apresentou, né? E a gente trocou uma ideia em inglês. E ele pediu para eu fazer um alongamento ali com ele. Então a gente alongou, pá. Depois ele pediu para eu fazer uma sombrinha. Fiz uma sombrinha no ar ali. E aí ele já foi me dando uns toques de como... De cruzar e chutar, quando o adversário vem entrando, né? Tu sai cruzando e chuta. E aí no meio dessa sombrinha ele perguntou quantas lutas eu já tinha. Eu falei que só tinha uma. Inclusive essa luta está aqui no canal. Depois você pode assistir lá. Uma luta bem interessante aí. Vale a pena assistir porque eu apanhei bastante. Aí depois dessa movimentaçãozinha com ele ali sem luva mesmo, ele pediu para eu botar luva. E passou mais umas dicas ali de técnica mesmo, né? De chutar embaixo, chutar em cima. E aí ele pediu para eu botar... Daí ele pegou o tie pad, cinturão. E começamos rounds de pad. E assim, pelo perfil dele ser um perfil mais fimã, ele pediu muito tip, muito controle de distância, muito chute na cabeça, chute alto. Então é muito desequilíbrio também. Então o adversário entrava, primeiro tu fazia um step chuta. Na segunda tu batia um step chuta, já passava o pé embaixo para desequilibrar e batia um joelho, batia um cotovelo, batia outro chute. O adversário entrava, tu saía cruzando e chutava. Então foram vários rounds de tie pad, assim, nesse sentido, né? Nessa pegada mais fimã, que pô, é a que eu mais gosto também, não. Gosto muito desse estilo. E foi muito interessante perceber que várias das sequências que ele pediu para eu fazer, eu já fazia com os meus alunos. Eu já pedia para os meus alunos fazerem essa sequência. Tipo uma que é bem comum, aí bater jab, tí, jab, finta, joelho. Pão, que é bem comum, né? Mas, pô, é legal assim quando tu vê que tu tá trabalhando numa linha correta, assim. O que os caras fazem lá na Tailândia é o que tu tá fazendo aqui também. É o que eu tô trabalhando com os meus alunos. É o que a gente trabalha ali no CT. Então isso foi muito legal de ver também, de perceber. E aí no final, né? Ao invés de pedir mais rounds de pad, eu pedi para ele me passar dicas de clinch. Porque eu percebi que ele era um bom, ele era lutador, assim, e tava dando aula ali, né? Mas ele era bom, assim, tipo, dava pra ver que o cara era bom. E aí ele me deu umas dicas legais de clinch. Principalmente de quando o adversário ia te clinchar, como sair. Então botava essa mão na cara, empurrava, jogava dois joelhos, estourava a pegada, entrava um cotovelo. Então são coisas assim que eu também passo para os meus alunos, né? Então, pô, fiquei feliz de ver que o trabalho vem sendo bem feito. E também ele me passou uns desequilíbrios ali, ele me derrubou. Aí depois ele pediu para eu fazer nele, então eu derrubei ele. Então foi bem legal também de fazer. E deu para aprender muita coisa. É uma academia sensacional, muito grande, muito prestigiada, né? E foi um treino muito marcante para mim. Foi um dos melhores treinos que eu fiz na Tailândia. Então, pessoal, se vocês tiverem a oportunidade, um dia vai lá na Simbi Muay Thai e treina. Porque foi top, foi top. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam gostando desse conteúdo, né? Eu estou trazendo as academias que eu treinei nesse formato. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Deixar o seu like e assista os outros vídeos também. Tamo junto!